Com o tanto que o Marco já gastou nessa magra de comprar uma de 400k Ô Ismael, várias pessoas... Assim, eu não tô bravo, tá? Deixa bem claro, eu tô falando isso na moral mesmo, de boa, de boa, de boa Eu vejo bastantes pessoas falando a mesma coisa que você, Ismael E... e deixar bem claro, mano Ó a minha cara, eu não tô bravo, tá? Eu tô zen Batei três papas pro sol, pra lua, né, no caso e tal Mas eu vou te falar uma palavra pra você Você que fala isso Marco já gastou tanto nessa magra de comprar uma de 400k Pô, vocês são zunáticos, cara Vocês são zunáticos Vocês acham que eu tenho, sei lá, uma reserva de ouro Aí eu falo, vou gastar tudo na conta Pei, fi, mira, a conta é uma obra, é igual uma reforma Você não acaba Você assenta um tijolinho cada dia Às vezes tem mais tijolo, você erga uma parede O outro não dá, você bota um tijolinho Quando não dá nada, você dá um reboco, acabou Ninguém tem uma grana Você acha o quê? Que eu vou falar, não, beleza, galera, ó, é o seguinte A partir de hoje eu não vou gastar mais nada Eu vou ficar aqui juntando um ano Um ano e quatro meses Aí daqui um ano e quatro meses Eu vou comprar um mega de 400k Cara, só não faz sentido nenhum, tá ligado? Tipo assim As pessoas falam isso, eu falo assim Mano, a pessoa não pensa, véi, tá ligado? E outra coisa, o legal da conta é progressão, cara Tá ligado? O legal da conta é progressão, véi Parou todo dia, eu venho na live e você fala Cachei uns dó aqui Hoje mesmo você falou, eu juntei Você falou, gastei 300 dó pra comprar o pet lá Nesse pouquinho que se gasta e construir uma montanha Ismael, eu vou fazer uma conta pra você aqui, então? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, ó Vou te provar um ponto Vou te provar um ponto Ó, eu vou te provar um ponto, cara Vou fazer uma conta matemática pra você Pra provar que você é um lunático Com respeito Uma conta de 400k aqui, ó Quantos KDOL? 26 KDOL 26 KDOL Vou redondar 25 KDOL Pode ser? Vou redondar 25 KDOL Vou colocar 20 KDOL Uma conta de 400k 20 KDOL Pra ficar mais perto ainda do teu sonho Esse mês Eu Comprei 3 pacotes de 100 DOL Beleza? E Vou comprar um ouro final do mês com o Trovax Eu acho 300 DOL Pera, deixa eu ver quanto Sei lá, mano Suponha-se Suponha-se Vou supor Eu Eu acho que não vai dar isso Tá? Não vai dar Mas suponha-se Suponha-se Que eu gaste Mil DOL Por mês Na maguinha Esse mês eu não vou gastar esse não Mas suponha-se Teve mês que eu gastei bem mais, tá? Beleza Cara, eu vou pegar então os seus 20.000 DOL Vou dividir por 1.000 DOL Dá 20 meses 20 meses Dividido por 12 1 ano e 1,6 Então assim Você tá falando assim Pô, mas você acabou de falar que você gastou 300 dólares Suponha que eu tivesse gastado 1.000 DOL nesse mês Todo mês 1.000 DOL Suponha Você quer que eu espero Um ano e pouco Pra comprar uma conta de 400 DOL Sendo que as preços vão caindo As contas vão evoluindo e tudo mais Você tá de parassada, velho É fácil falar Mas vem fazer a conta Não faz sentido, cara A gente tem 330k com 3 pet lendas Se nós tivéssemos 5 Era 340k A nossa conta tem umas paradas bem legais, cara A gente tem uma arma Tier 4 reforja Que é muito bom pro nível de hoje Tem que botar mais 12? Tem Eu até pretendo comprar os pacotinhos de pedra preta quando der Vai ser bem bom Ouro vai pro colar As pedras vão encantar e tal Legal A gente tá correndo atrás de fazer um colar Também reforja Que é uma parada muito única hoje em dia Tá? A gente tem os 3 melhores Artefatos Mais 7 Beleza? Isso aqui custa 200k de ouro Isso aqui custa 150k de ouro Isso aqui custa 200k de ouro Beleza? Tá bom? Então tipo assim A gente tá com Cara 442 mandala Só que a gente Tá muito aberto As mandala Tá ligado? Não é tipo só upar um em cima da outra Com os bagulhos pra tal As minhas Entendeu? Pro nosso livro de conta 140k de ouro Pai e tal Pô cara A gente tá com estilo 18 Aqui ó Só falta aqui pra ir pro 14 Aqui só falta pro 14 Tô upando o sapo agora Tipo tá legal Tá ligado? Tipo tem muita coisa bacana Codex Pô cara Codex não tá com 1336 Se eu falasse assim Pô vou fazer os Codex PVE Fácil De monstro Boss e tal Vai pegar 1400 Assim cara Assim tá ligado? É que eu não faço nada PVE Tá ligado? Ó Deixa eu mostrar uma parada aqui e tal Então tipo assim A nossa conta Apesar de ter 330k A gente solo tem conta de 350 Não é solo Tá ligado? Ó A pecadora é mais forte que nós Mas eu tenho certeza Que no X1 Eu também mato ela Assim como ela me mata Quem controlou o primeiro ganha A conta de 350 Na verdade ela virou errada Tá quase 360 Então tipo assim Pô beleza Nossa conta não é de 400k Mas Não tem como Tipo Ou vou parar de gastar aqui Daqui uns 3 meses Eu compro uma conta de 400k Não é assim Então eu tô refutando você mesmo Porque esse é um lunático Cara Tá ligado? De falar um negócio desse Já pensou em parcelar o gold Para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoins.com.br E aí